E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a deixar de receber notificações enviadas para você no Discord pelo computador. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você também me ajude se inscrevendo no canal e deixando um like no nosso vídeo. Então, vamos lá. Você vai primeiramente clicar no ícone de igrenação, esse que eu estou dando um clique aqui, configurações de usuário, beleza? Ao dar um clique aqui, os meus dados pessoais estão ocultos, é claro, você vai ter aqui embaixo a opção de notificações, onde eu estou mostrando aqui, tá? Você dá um pequeno clique em notificações, ao dar um pequeno clique em notificações, você veja que aqui embaixo tem as notificações de texto para voz, estão como nunca, ou seja, nunca vou receber nenhuma notificação desse tipo. E aqui em cima tem outras notificações, que são ativar as notificações na área de trabalho. No meu caso, eu estou recebendo as notificações na área de trabalho, mas se você não quiser receber, você desativa aqui esta chavezinha. Ativar indicador de mensagens não lidas, beleza? Isso aqui é para mostrar o número de mensagens que você ainda não leu. Se você quiser desativar isso daqui também, você já desativa. Ativar alerta na barra de tarefa. Esta opção aqui desativa os alertas aí na barra de tarefa, pisca o ícone no aplicativo na sua barra de tarefas ao receber uma nova mensagem. Ou seja, aqui embaixo está o ícone do Discord, não é? Se você receber uma nova mensagem, o ícone vai começar aqui a piscar, então indicará que você recebeu uma nova mensagem. Porém, para mim, que não recebo muitas, muitas mensagens diretas, esta opção aqui, ela não precisa estar ativada, tá? Essas opções, eu deixo aqui, desativadas, eu deixo elas todas ativadas e deixo somente as notificações de texto para voz, como nunca. Vou estar fechando aqui. E aqui tem o limite de ausência para notificações no aplicativo também, que vocês podem estar configurando, tá? Coloquei aqui no máximo, coloquei aqui no 10, tá? O Discord envia, o Discord evita enviar notificações para o seu celular quando você estiver usando o computador. Esta opção é ótima se você utiliza muito o Discord no computador e no celular. Agora, nós vamos configurar o servidor, tá? Para isso, nós vamos utilizar aqui o servidor Discord Tester. Você clica com o botão direito em cima do servidor que você quer impedir que te envie notificações, arroba everone, arroba hero. Vou estar dando um clique com o botão direito em cima do Discord Tester. E aqui você tem a opção silenciar servidor e tem um determinado tempo. Mas mais abaixo, a gente tem a opção configurações de notificações. Na qual esta é a opção que a gente procura. Então, você clica em configurações de notificações. E aqui, você vai ter a opção silenciar Discord Tester. Se você está no servidor Jirimeu, vai ter a silenciar Jirimeu. Se for no Joseph Games, silenciar Joseph Games. Se você quer silenciar, você clica aqui nessa chavezinha. Silenciar um servidor evita que indicadores de leitura e notificações apareçam. Exceto se você for mencionado, tá? Ou seja, você ativa essa chavezinha. Mas se alguém te mencionar, você vai receber a notificação. Duração do silêncio. Aí você coloca o tempo que você deseja. Eu coloquei aqui até eu ligá-lo novamente, tá? E aqui tem configurações de notificações do servidor. Que no caso, não é necessário mais eu estar configurando. Pois eu ativei esta opçãozinha aqui de cima. Se eu quiser mexer com essas opções de configurações de notificações do servidor. Eu tenho que desativar essa chavezinha de cima, tá? Então aqui eu vou colocar nada. Configurações de notificações do servidor. Nada. Não vou receber nenhum tipo de notificações. Silenciar arroba Everone arroba Rero. Isso aqui vai estar ativado. Você desativa. Silenciar todas as missões de cargo. Se alguém te mencionar por cargo, esse aqui estiver ativado, também vai receber notificação. Então você desativa. Notificações em dispositivos móveis. Você poderá estar desativando as notificações em dispositivos móveis, beleza? Então, basta você dar um pronto quando você configurar tudo como eu mostrei aqui. E prontinho. Não irá mais receber nenhuma notificação aí do servidor. E nem aí de usuários que te enviem mensagem direta pelo Discord. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo. E se conseguir, peço que você também me ajude se inscrevendo no canal. E deixando um like no nosso vídeo. Então valeu. E a gente se vê no próximo tutorial. Tchau. E aí